Música Maria Paiva, tenho 28 anos, sou o primeiro sargento da Força Aérea Portuguesa, mecânico lateral aérea, na Esquadra 502. Música Ingrassei na Força Aérea em 2007, fiz 3 anos como cabo e em 2011 entrei para o curso de sargentos. Enquanto fui cabo, estive em Montreal, na base aérea número 5 e agora neste momento, depois do curso de sargentos, pertence aqui à Esquadra 502, sediada no Montes. Música Cada vez estamos a ocupar mais cargos e a mostrar que estamos cá, firmes. Música A favor é, somos iguais, conseguimos tudo. Prós e contras, somos militares, H24, temos de estar sempre disponíveis, talvez seja um bocadinho contra, não temos tanta disponibilidade como se fosse um outro trabalho. E a favor, se calhar também se pode dizer que é um orgulho podermos estar a fazer esses H24. Assim, as Forças Armadas, e neste caso especial a Força Aérea, proporcionam uma evolução na carreira igual como se fosse para os homens, não há qualquer tipo de extinção. Portanto, cada vez mais temos cargos mais elevados na Força Aérea, no caso das minhas. Música Temos de estar sempre disponíveis, a qualquer hora, a qualquer momento. E por vezes isso nota-se um bocadinho no seio familiar. Tem que haver compreensão de parte a parte, o que às vezes torna-se um bocadinho difícil, mas com esforço tudo se consegue. Tenho vários episódios, claro, há sempre coisas que ficam, principalmente no início, na recruta, há sempre episódios engraçados, amizades que ficam para a vida. Um momento mais marcante foi a última missão que fiz, foi uma missão de um mês no Mali. Muito interessante, uma lição de vida enorme, conseguimos ver que pessoas como nós vivem com metade daquilo que nós vivemos e são muito felizes. Os jovens portugueses, se tiverem decisas no que querem fazer quando acabam o 12º ano, que é muito normal, eu também estive nessa situação, concorram. É uma boa experiência, mesmo que não queiram cá ficar, concorram, aproveitem os 6 anos que a Força Aérea tem para usar, vão ver que pode ser que queiram ficar e vão ver que é uma experiência espetacular e marcante com o resto da vida. As mulheres fazem a diferença na Força Aérea porque somos mulheres, basta isso, somos fortes e estamos cá para tudo.